Muito bem, vocês aí homens do espaço. Suas próximas ordens serão dadas em líquido espacial. Aqui manchou! Isso quer dizer lance os seus foguetes. Aqui vai a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, decolar! O Homem do Espaço, versão brasileira Centauri. Júnior, quantas vezes preciso te falar para nunca lançar esses foguetes aqui em casa? Júnior, dá pra você parar de falar desse jeito bobo para que eu possa te entender? Puxa mãe, entenda, eu estava falando na língua espacial. Bom, pois eu estou te falando em puro português. Vá lá fora se quiser lançar foguetes. Droga! Ai, esse menino com seus brinquedos espaciais está me deixando louca! 5, 4, 3, 2, 1, decolar! 5, 4, 3, 2, 1, decolar! Júnior, dá para parar de brincar de Homem do Espaço enquanto você almoça? Ah, eu vou ter que tirar esta moda espacial da cabeça do meu filho! Bom dia, senhora! Eu gostaria de demonstrar o aspirador de pó mágico. Nenhuma casa está completa sem este científico poupa trabalho. Oh, desculpe, senhor, mas estou ocupada com o meu trabalho de casa e no momento não tenho tempo. Afasta-se, filho. E agora, senhora, veja esta maravilhosa demonstração. Estou certo de que a senhora vai... Venha, Júnior, nós vamos comprar um novo jogo para você brincar. Oh, puxa, justo quando estou compresso, o carro não liga! Mas o que eu fiz agora? Encoste! A sua carteira é de motorista. A carteira? Oh, sim, ela deve estar aqui dentro, em algum lugar. Aqui está a policial. Oh, mas que audácia, desperdiçando o meu tempo. Aqui está a sua multa, senhora. Aqui, aqui. Essa não, não tem nenhum lugar para estacionar. Oh, eu podia jurar que não tinha lugar para estacionar. Desculpe, senhora, o elevador está cheio. Elevador lotado. Não conseguiremos entrar nesses elevadores. Oh, Júnior, o que você está fazendo? Oh! Júnior, agora chega. Chega de brincar de homem do espaço. Bom dia, senhora. Em que posso ajudá-la? Eu gostaria de ver um novo jogo para o meu filhinho. Hum, bom, vamos ver o que temos. Veja, aqui está algo diferente. Baseball. Como é que se brinca com isso? Senhora, eu farei uma demonstração. Muito bem, filho. Vamos fazer um joguinho de pegar a bola. Senhora, veja só o estrago que o seu monstrinho fez. A senhora terá que pagar por isso. Isso vai te ensinar a não brincar mais com aqueles brinquedos espaciais. Agora entre lá e vá para a cama. Minha nossa, às vezes acho que esse menino não é deste mundo. Eu acabei de ver uma nova espacial de verdade. Eu sei que já tivesse dito que não quero ouvir mais nada sobre coisas espaciais. E eu mandei você ir para a cama. Ah, poxa, isso é incrível! Ah, poxa, isso é incrível! Ah, poxa, isso é incrível! Ah! Ah! Obrigado.